Salve galera, tranquilo? Eu sou o Punk e nesse vídeo a gente vai estar analisando a nota de atualização que recentemente saiu no site japonês de Pokémon Night. Pra quem não sabe, essas atualizações vão chegar pra gente no dia 20 de outubro, ou seja, amanhã, às 4 horas da manhã. Então se você quer mais conteúdo informativo, conteúdo de qualidade e que vai te ajudar a chegar no tão sonhado mestre no Pokémon Night, se inscreve, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você achou das mudanças que recentemente surgiram no patch e bora pro vídeo. Pra melhor visualizar, eu montei essa imagem e todas as informações contidas nessa imagem foram retiradas do site do Pokémon Night japonês. Então tudo que tá aqui é verídico, é verdadeiro, foram retirados de lá pessoalmente por mim. E lá falava que a data de atualização seria no dia 20 de outubro, às 4 horas da tarde, como a gente tem um fuso horário aí de 12 horas em comparação ao Japão. Então pra nós vai ser às 4 horas no horário de Brasília. Então vamos pras mudanças. E pra quem não sabe, amanhã vai ser adicionado um novo evento, é o evento de Halloween, é o Pokémon Night. E certas coisas vão estar sendo mudadas, né, que nem no caso dessa atualização. E uma das mudanças é o novo mapa, é um modo novo adicionado, né. Vai chamar Noite de Halloween em Mare Stadium. Pra quem não sabe, o Mare Stadium é aquele mapa rapidinho, aquele mapa de quick battle, de partidas de 5 minutos. Não estamos falando de Mare Stadium, que é a partida normal, aquele mapa normal onde a gente joga ranqueada ou partida standard. A gente tá falando do modo rapidinho, aquele modo compacto, aquele modo menor. Então em Mare Stadium, aquele mapa vai ser substituído por algumas coisas. Inclusive eu vou estar passando um vídeo aqui, a gente vai estar fazendo um react dele rapidinho também. E certas coisas que vai acontecer. É a substituição de item de batalha por abóbora. E essas abóboras podem ser utilizadas pra ser arremessadas nos pokémons inimigos, tendo algum efeito. Vai ter uma música nova no lobby. A gente já reparou que já há um tempo teve uma música que foi trocada no Pokémon Night. Mas aparentemente vai ter uma nova. Além disso, vai ter as novas Hallowars. Tranquilo, novas skins, né? E além disso, novas skins de Avatar, né? Fora as skins do Hallowar, que seriam as skins de Pokémon. Vai ter as skins de Avatar, que são as skins de personagem. Então, vamos dar uma olhada no vídeo. Esse mapa é muito bonito, ele é muito da hora. Eu adoro esses mapas modificados. Essa skin do Lucario eu tava muito esperançoso pra ver. Eu já tinha visto ela no Beta do Canadá. Nossa, é muito incrível. Eu gosto demais desses mapas, cara. Ó, skin nova do Zeraora. Skin nova de Charizard, que também tinha no Beta do Canadá. Tá, os novos itens de batalha que utilizam a abóbora, como foi falado anteriormente. Nossa, que da hora essa skin do cara. Tá, skins de personagem. Nossa, que da hora. Eles trocam a coisa na hora do... Bem na batida da música. Skin da Wiggly. Nova skin da Wiggly. O Green, agora como Pokémon julgável no Pokémon Knight. Nossa, que da hora. Skin do Blastoise, que a gente já tinha visto também. E outra skin da Wiggly que apareceu ali no final. Passado essas mudanças de mapa, de skin de personagem, de Halloware, vamos estar falando das mudanças que particularmente é o que nos interessa. Que são as mudanças dos Pokémons, das skills dos Pokémons. Se teve buff, se teve nerf, se teve reajuste. O que tá mais forte agora no meta, né? Então vamos começar falando com o primeiro da lista aqui, que é o Pikachu. Pikachu, esse Pokémon que é tão amado pela franquia, mas que aqui no ocidente não é tão utilizado. O Pikachu, ele até que dá um dano bom. Teve esse buff em duas skills dele, que é o Thunder e o Volteco. Mas ainda assim, não sei se ele se torna um Pokémon tão viável pra substituir os demais atacantes. O Pikachu é bastante utilizado no Oriente. Ele foi até utilizado no primeiro campeonato mundial de Pokémon All Night que teve lá no Japão. Mas aqui pra gente, pro ocidente, ele não é tão utilizado. Só que, acho que nas ranqueadas pode ser que ele apareça um pouco, mas não acho que ele vai tirar o lugar dos atacantes que já estão. O Slowbro foi um Pokémon muito jogado no começo do Pokémon All Night. Ele é um Pokémon super legal de se jogar, bem interessante. Essas duas mudanças, esses dois buffs que estão acontecendo nele, que é a diminuição do tempo de recarga da skill. E o HP recebido vai ser aumentado, ou seja, ele vai ganhar mais HP. Pra quem não sabe, o Amnésia, quando o Slowbro utiliza o Amnésia, ele ganha 300 de defesa. Ele recupera a vida, ele esquece parte do dano que ele toma. Além disso, ele dá 10% de dano bônus no próximo Surf ou no Scout que ele usar nos pokémons inimigos. Só que, eu não sei se esses buffs vão ser tão relevantes, porque o tempo de recarga atualmente do Amnésia é de 13 segundos. Vamos supor que eles dão um buff de 2 segundos, talvez não seja tão interessante, porque tem outros defenders, tem outros defensores que fazem o papel dele na atualidade, como o Snornex, ou até a própria Wiggly, que não é um defensor, é um suporte, mas faz o papel de defensor muito bem. Então, eu não sei se é tão viável esses buffs, essas mudanças nas skills do Slowbro. Sobre o Gengar, aqui fala que após o level 5, quando ele causar um dano num ataque especial, numa skill, ele recupera sua saúde baseada no dano causado, no dano impingido. Eu não sei se vale a pena tá tirando os junglers atuais pra tá colocando um Gengar, sendo que não mudou em nada nas skills dele, só mudou o status, esse status que é, que ele vai recuperar um pouco mais de HP. Mas o Gengar nunca foi um pokémon de recuperar HP, foi um pokémon de dar burst, de matar, de explodir um alvo. Então, ou seja, ele continua explodindo um alvo? Mudou alguma coisa nas skills dele? Então, isso é relevante pro Gengar? Esse heal, essa cura nele? Não sei se é tão relevante. Pode ser que ele entre, dê dano em alguém, os caras virem nele ao ponto dele não morrer e ele conseguir se curar com base nesse HP, nesse dano causado. Mas, ainda assim, se ele tiver full life, ele dá dano em alguém, ele não vai recuperar nada, porque ele tá full life. Então, ele teria que tá com pouca, vamos supor, com metade da vida, dar dano em alguém pra recuperar, continuar dando em alguém. Porque, o interessante do Gengar, antigamente era o combo de Rex com o Slug Bomb, mas depois do nerf, aí ficou meio assim. Não sei se vale a pena, se o Gengar vai voltar por causa disso, porque tem vários diângulos mais interessantes que tá rodando no patch. Sobre o Blastoise, surgiu dois nerfs e um buff. Não sei se compensa esse buff no Aerospot, eu acho que o Blastoise vai ser um bem diminuído agora. Esse era um pokémon problemático, porque, por mais que ele era um defender, ele causava muito dano, muito dano. Até então, antigamente, era utilizado o Aerospot com o Rapid Spin e tinha um bug que você conseguia dar o auto-ataque durante o que você estava em Rapid Spin. E, utilizando do Aerospot, você conseguia atacar. Foi corrigido e, por causa disso, trocaram esse combo de skills pra o Hydro Pump e o Surf. Até então, tava sendo muito viável, muito utilizado esses combos de skills. Mas, como o Hydro Pump tá dando bastante dano e o Night Move dele sempre deu muito dano, ela não foi nerfada ultimamente, ela tá sendo nerfada agora. Sempre deu muito dano. É um problema, porque um defender não pode causar tanto dano quanto um Blastoise causa. Por exemplo, quando o Blastoise utiliza o Night Move e tem um atacante inimigo do seu lado, você tira mais que a metade da vida dele, só no Night Move. E não pode um defender fazer isso com um atacante. Ele é um defensor. As skills dele têm que ser mais de controle de grupo do que propriamente de dano. Senão, ele seria um atacante, não um defensor. No caso do Venossauro, tá recebendo tanto um buff quanto um nerf. O Solar Beam agora tá causando mais dano. Pra quem já jogou com o Venossauro de Solar Beam e Slug Bomb, sabe como que era divertido jogar assim. Porque essa skill você não precisa se expor e você consegue causar bastante dano. De longe, você consegue roubar os objetivos, tanto quanto o Dreadnought, o Roton ou até propriamente os hábitos. É muito maneiro jogar com essa skill, porque você consegue sniper um pokémon inimigo de uma certa distância e até bem longa. E é legal que você dá um dano em área, tanto no pokémon selvagem quanto nos inimigos. Então você consegue roubar o objetivo e dar dano nos inimigos tudo ao mesmo tempo. Antigamente era muito utilizado o Slug Bomb com o Solar Beam, mas que com o buff que veio no Petal Dance e no Gigadreno, acabou que esse novo combo skill tinha sido utilizado. Só que agora tá sendo nerfado o Gigadren. E pra quem ainda não sabe como funciona o Gigadren, eu vou fazer um resumo aqui de como funciona a skill. Mas eu ainda vou fazer um vídeo completo explicando detalhadamente como funciona cada skill do Venossauro. Então, resumidamente, o Gigadren tem três efeitos. Que seria primeiramente um efeito de dano quando você ativa a skill. Em seguida ele puxa o HP pra ele. E terceiro, ele reduz o dano que ele recebe por um certo período de tempo. Então, lembra disso. São três efeitos. Efeito de dano. Ele causa o dano. Ele puxa o HP pra ele. E a partir daquele momento ele diminui o dano que ele recebe. Então, o nerf que ele está recebendo está sendo justamente isso. Na redução do dano que ele recebe e na redução do HP que ele puxa. Ou seja, na cura dele. Quanto ao Lucario, por mais que ele tomou três nerfs nesse patch, ainda assim eu acho que ele é um pokémon muito viável e continua sendo utilizado. Que ainda vai ser relevante no meta. Justamente porque ele é muito bom na sua função de pontuar. Ele não é só um pokémon propriamente pra dar dano ou pra tankar. Então, esses três nerfs. Esse nerf que veio no status base. Esse nerf que veio na passiva. Esse nerf que... Na verdade não foi o nerf, né? Que veio no Arocanion. Em correção de bug. Eu acho que isso não vai ser relevante bastante pra tirar o Lucario do meta. Por causa da sua função, né? Ele é muito bom na função de pontuar. Então, o que aconteceu nesse patch? Então, ele teve o status base de ataque dele diminuído. A passiva dele, pra quem não sabe. Eu já fiz um vídeo explicando certinho como funciona o Lucario. Detalhadamente como funciona o Lucario. Mas, resumidamente, a passiva do Lucario. Quando ele chega numa certa quantidade de vida. Ele recebe um escudo. Então, ele chega lá. 50% de vida. Ele recebe o escudo. E, a partir desse momento. Eu não falei no vídeo do Lucario. Mas, eu já tinha isso em mente. Que tem uma frequência pra ativar. Então, vamos supor que é o seguinte. Eu não tinha certeza dessa frequência. Mas, era algo entre 6 a 10 segundos, se eu não me engano. Então, vamos supor assim. Você foi lá. Lutou com alguém. Você perdeu metade da sua vida. E você ganhou sua passiva. Aí, então, você recupera a sua vida. Vai na base, né? Recupera a sua vida. Pega uma Citrus Berry ou algo do tipo. E, dentro desses 10 segundos. Nesses 6 a 10 segundos. Você espera um pouquinho. E, depois que passa esse tempo. Você vai e luta com o inimigo. Então, fora desse tempo. Fora desses 10 segundos. Você teria a passiva novamente. Então, o que está acontecendo aqui. Nesse Nerf. Está sendo justamente isso. Eles vão reduzir essa frequência de ativação. Então, se você ativava com 10 segundos. Você conseguia utilizar a passiva de novo. Agora, vamos supor que eles vão aumentar. Para 12, 15, 20. Não sei. A gente vai ter que estar vendo depois que sair o patch, né? Já, quanto ao Aura Canion. Foi corrigido um bug. Que aumentava o dano após utilizar o Power Punch. Para quem não sabe. O Power Punch. O Lucario carrega a skill. E ele dá bastante dano. A partir do momento que ele passa a barrinha do Power Punch. Só que o que está acontecendo. Que estava tendo o bug. É que quando o Lucario carregava essa barrinha. Dava o dano. E ele lutava em seguida. O dano da ult era maior. Era muito maior. Então, isso foi corrigido. Então, agora o Lucario está. Vamos dizer assim. A ult dele está consertada. Já o Garchomp. Eu acho que eles estão criando um monstro. Não acho que ele ainda vai ser viável. Pode ser que dá para começar. Mas ainda assim. Porque o Garchomp tem alguns problemas. Que tem que ser corrigido. Primeiramente. O level de evolução dele. É muito difícil. Eu entendo que se diminuir isso. Ele vai ser muito forte. Muito forte. Mas já tem 3 patch. Que ele vem recebendo buff. Buff atrás de buff. E ainda assim. Ninguém utiliza. Mas por que? Porque. Que nem um exemplo. As skills dele. A animação das skills dele. São estranhas. É muito demorado. Você consegue desviar da skill dele. Você vê o cara utilizando a skill. Então é fácil você conseguir isso aí. Por exemplo. O Volt Switch do Zero Hora. Quando ele utiliza. Não dá para você desviar. É bem rápido. O do Garchomp é muito lerdo. O Dragon Rush é muito lerdo. O Terremoto é muito lerdo. As skills. As animações são muito lerdo. Apesar que. Causa muito dano. O Gable. Até ele evoluir para pagar Byte. Demora um pouco. Mas no começo de jogo. Se ele tiver solo a solo. Um do lado do outro. Ele consegue bater em muito Pokémon. Ele consegue bater em muito. Então não é só a questão de dano dele. É mais o level que ele evolui. O jeito que ele evolui. Como as skills. As animações das skills saem do Pokémon. Mas. Como eu falei. Como ele teve um buff de velocidade de ataque. No auto ataque dele. E agora ele está causando mais dano no Dragon Rush. Vai melhorar em muito o Garchomp. Mas não acho que ainda assim ele vai ser viável. Mas eu acho que eles estão criando um monstro. Que vai chegar em um certo momento que eles não vão conseguir segurar. O Garchomp vai estar muito forte. Muito forte. Muito forte. Quanto ao Zeraora. Está sendo corrigido um bug. Que ele causava mais dano que o esperado. Quando ele atingia vários alvos. Quanto ao Cramoran. Foi corrigido um bug no dive dele. Porque era justamente um problema. Porque era assim. Você estava batalhando contra um Cramoran. Um Pokémon selvagem. Ou um Pokémon inimigo que estava perto. Aí. Você está lá focado no Cramoran. O seu agro está no Cramoran. O seu alvo é ele. Então. Ele vai lá e utiliza o dive. A partir desse momento. Vamos dizer assim. Que ele ficava na alvejava. E o agro. Trocava. Trocava. Iria para o Pokémon selvagem. Ou iria para o outro Pokémon inimigo. Então isso não pode acontecer. Porque na descrição da skill. Não fala isso. Na descrição da skill. Fala que ele pula. Ele mergulha na coisa. Dá um dano. Pega um peixe. E utiliza desse peixe para dar dano. É essa a descrição da skill. Não fala nada de alvejava. Então. Isso seria um bug. Então por isso foi corrigido esse bug. Quanto ao Tailonflame. Ele teve uma correção de bug na sua passiva. Que é o Gale Wings. Para quem não sabe como ela funciona. Na passiva do Tailonflame. A partir do momento que ele está com. 85% do HP. Ou mais. Ele tem 10% de velocidade de movimento. E no caso que. Quando ele morria. Ele perdia. Essa passiva não ativava. Então não fazia sentido. Você estar utilizando um pokémon desse jeito. Então agora. Essa correção de bug. Voltou ele ao normal. Agora ele está usando a sua passiva normalmente. Então. Aqui chegamos. As 3 maiores mudanças do patch. Pode ser que essas mudanças. Mudem drasticamente o meta. Mas ainda é muito cedo. Porque a gente está falando. Em mudar drasticamente algo. Então a gente vai estar falando. Dos hábitos. Do Dreadnall. Do Rotom. Então. Os hábitos. Ele recebeu um nerf. No número de pokebola. Que ele dá. Para quem derrotou ele. Então para quem não sabe. Os hábitos. Ele tinha 3 efeitos. O primeiro efeito é. Quando você derrota os hábitos. Quando uma equipe derrota os hábitos. A golzone da equipe inimiga. Fica indefensável. Então fica muito mais fácil. De você ir lá. E fazer gol. É só você chegar. E apertar para pontuar. Que ele vai pontuar. Já o segundo efeito dele. Era que. Quando uma equipe fazia os hábitos. O cara que deu last hit. Ou seja. O último ataque. Recebia 50 pokebolas. Por mais que nos hábitos. Estava falando que é 30. Por mais que várias pessoas falam. Que é 30. Não é 30. É 50. Além disso. Todo time daquela equipe. Todo time que estiver vivo. Recebe mais 20. Então seja. 50 para quem deu last hit. E 20 para o restante. E fora isso. O terceiro efeito dos hábitos. Ainda era que. Ele soltava um thunder. Muito forte. Que se pegasse na equipe inimiga. E tinha mais da metade da vida. E era um thunder. Que pegava em qualquer lugar do mapa. Era fácil desviar. Mas ainda assim. Se acertasse. Era muito dano. Quanto ao dreadnought. Ele teve uma diminuição. No escudo. E na XP. Que ele dava para o time que derrotou ele. Porque a gente tem que pensar o seguinte. O dreadnought. Estava causando um efeito de snowball. Muito grande. Vamos só imaginar. Na seguinte situação. Então o seu jungler. No primeiro dreadnought. Aos 7 minutos. Está nível 9. O jungle do inimigo. Também está nível 9. Então acontece que. Alguém de vocês vai pegar o dreadnought. Ou sua equipe. Ou equipe inimiga. Então vamos supor que a equipe inimiga pegou o dreadnought. A equipe inimiga foi lá. O Taro na fight. Conseguiram pegar o dreadnought. Então eles ganhavam um shield. Eles ganhavam muito XP. Eles empurravam vocês para a sua primeira goalzone. Quebrava a sua goalzone. Subia limpando toda a parte do mid. A parte do meio. Ia em direção ao rotom. Fazia o rotom. Empurrava a sua torre do top. E nisso. Só por ter perdido o primeiro dreadnought. Você perdeu o dreadnought. Eles ganharam XP. Eles ganharam shield. Eles levaram a sua goalzone do bot. Eles mataram vocês. Levaram o rotom no top. E levaram a sua goalzone do top. Então é muita coisa para pouco objetivo. Só foi um dreadnought. Então esse snowball que ele dava no começo do jogo era muito grande. Então essa diminuição no escudo. Essa diminuição na XP. Era muito importante. Porque quando eles ganhavam XP. O XP que ganhava era muita coisa. Era mais ou menos assim. O jungle uto. Nível 9. Ele recebe. Ele vai diretamente para o nível 10. Quase 11. O restante do time dele que estava nível 7. Ou 8. Ou algo assim. Já ia estar no rotom lá em cima. Todos eles já iriam estar de ult. Enquanto que o seu time. Ninguém ia ter ult. Por que? Porque o seu jungler lutou. Lá no dreadnought. E não conseguiu pegar. E vocês não conseguiram. Porque os caras fizeram o dreadnought. Levaram a sua goalzone de baixo. Levaram o rotom em cima. Então acaba que vocês não pegaram XP. Qual XP vocês teriam para pegar? Só o XP da sua jungle. Que no caso o seu jungle vai estar pegando. Então esse snowball era muito grande. Então ele precisava tomar um nerf. O dreadnought precisava tomar um nerf. Por fim. O rotom está recebendo dois buffs. Um nos status. E o outro no tempo em que ele fica ativo na goalzone. Nem aqui no caso. O status dele. A velocidade de movimento. O HP. E o ataque dele. Vão aumentar. Enquanto ele está se dirigindo para uma goalzone. Ou seja. O time inimigo foi lá e derrotou o rotom. Então enquanto o rotom está vindo para a sua goalzone. Ele vai ter mais velocidade de movimento. Ele vai ter mais HP. E ele vai dar mais dano. E a partir do momento que ele entrar na goalzone. O tempo. Esse efeito que ele fica. Vai aumentar. Pelo menos é o que está falando aqui. Mesmo com os buffs. Eu acho que o rotom não vai ser prioridade. Eu acho que o dreadnought continua sendo prioridade. Mas a gente tem que ver o tanto que vai estar diminuindo esse escudo. O tanto que vai estar diminuindo essa XP. O legal do dreadnought é que ele sempre foi um XP para o time inteiro. Já o rotom é só o XP para quem fez ele. E quem for lá colocar as pokebolas. Que pode ser que seja viável hoje em dia. Pode ser. Mas eu acho que pelo menos o primeiro dreadnought. O primeiro vai ser feito ao invés do rotom. Já os outros. Os demais. Aí é outra história. Aí a gente pode estar até pensando nisso. Mas o primeiro dreadnought. Não vai ser. Eu acredito que não vai ser deixado de lado para fazer um rotom. Então se você gostou desse tipo de vídeo. Onde eu faço uma previsão do que pode estar acontecendo no meta. Pode ser que eu acerte. Pode ser que eu erre. Mas essa é a minha visão. Então não se esquece de se inscrever no canal. Deixa aquele like. Comenta aqui embaixo o que você achou. Se você achou alguma coisa diferente. E vem batalhar com a gente.